Olá amigos, dentre os casos interessantes divulgados no informativo de jurisprudência 673 do STJ, eu destaco um acordo da terceira turma, relatoria do ministro Ricardo Cueva, a respeito da irrenunciabilidade da pensão alimentícia prevista no artigo 1707 do Código Civil. No caso concreto, duas crianças representadas pela sua mãe idealizaram um acordo nos autos de uma execução de alimentos para quitar a dívida de 13 meses. O Ministério Público ingressou com recurso especial sustentando que a pensão alimentícia no caso seria irrenunciável, logo não poderiam as partes ter transigido para extinguir aquela execução. O STJ, nesse acordo bastante interessante, é o número 1.529.532, decidiu que a irrenunciabilidade atinge apenas as prestações presentes e futuras, ou seja, as prestações vincendas, e não as prestações antigas, que poderiam, assim, ser objeto de negociação e de transação entre as partes, desde que respeitado o interesse das crianças e do adolescente. Vale a pena ler o acordo e eu deixo um abraço a todos vocês.